O pecado traz consequências, e a consequência é o sofrimento. Não é apenas um problema que um vai enfrentar e o vai vencer com facilidade. Não. Um só consegue vencer o problema provocado pelo pecado quando abandona esse pecado. Quando há abandono de pecado. Mientras uno siga vivendo nele pecado, uno vai seguir sofrendo. E la tendencia é que el sofrimento aumente cada vez mais. Por que que Deus permite que uno sufra? Justamente para que uno desperte e abandone, se dê cuenta que está vivendo de erros de Deus. Está vivendo apartado da presença de Deus. E por isso está vivendo esta situação de sofrimento, de dolor, de vergonha. Vergonha. Vergonha.